Entrevistas com severidades de vários segmentos. Apresentação, Cíntia Menezes. Cíntia Menezes. Jornalista, modelo, atriz e digital influencer. Está no ar. O programa Entrevistas. Cíntia Menezes. Cíntia Menezes. Cíntia Menezes. Que daqui a pouco a gente vai estar falando aqui. Fala aí, Oliver. Pelo aplicativo Rádios Net, você digita lá. Rádio Comércio, Aracaju. E se você não tem ainda o aplicativo Rádios Net, é só baixar no seu smartphone. E conferir aqui a nossa programação. E conferir, é claro, Cíntia Menezes. Segue lá. Segue lá. Segue lá. Já estou ao vivo aqui, conectado aqui no Instagram. Viu? Pelo Instagram. Mr. DJ Underline, Oliver, com dois Ls. Rádio Comércio, Aracaju. É isso aí. É isso aí. E a partir de agora, vocês podem estar acompanhando aqui essa história maravilhosa aqui do meu querido. Seja muito bem-vindo, Robério. Estou muito feliz. Estou, quero dizer, um ótimo dia a todos. Estou muito feliz de estar nessa Rádio, que é muito conhecida, muito clássica, como eu digo. Estamos aqui num prédio histórico. Eu, como historiador, já me sinto bem estar aqui no Edifício Maiara, que é um edifício histórico, né? Você viu o elevador? Não, eu vim pela escada. Elevador é coisa nova. Eu vim pela escada. Ah, tem que conhecer o elevador? É mesmo, é? Eu tirei foto a primeira vez que eu entrei aqui nesse prédio. Nossa, eu vou lá de escada. Eu vou, então, estou feliz em poder compartilhar mais informações aqui, porque desde nosso último encontro, muitas coisas aconteceram e coisas maravilhosas. E quero agradecer a você por ter feito muitas pontes, né? As pontes que ligam... E pontes importantes que a gente vai falar, viu? Importantíssimas. Vamos falar, sim. E é isso. Obrigado aí, Aracaju. Obrigado a todos. Um dia chuvoso. Estou vindo agora do interior, vindo Itabaiana, chovendo. Lá, Itabaiana aqui, chove, para, vem sol, vem chuva, né? Para nós, lá do sertão, estamos muito felizes com a chuva. Beleza, vem as colheitas aí, né? É, as capitais, as cidades grandes, assim, vem sofrendo muito. Meus amigos de Recife, que vem comentando muito, muita coisa acontecendo, mas é isso, né? É, é para uns, sofrimento para uns, para outros, alegria, né? É verdade, sim, tia. Felizmente. Mas vamos conhecer um pouquinho do Robério. Gente, o Robério, ele é da cidade Itabaiana, né? Ele é Itabaianense, é isso que chama? Itabaianense. Itabaianense, né? E ele, desde cedo, ele ingressou nas artes, né? Sempre transitando entre o teatro e a literatura, né? Autor de mais de 21 livros sobre cultura popular, professor de letras, membro da Academia de Letras de Itabaiana, fotógrafo, cineasta, ator, apresentador do programa O Cangaço na Literatura no YouTube, idealizador do canal do YouTube, e vamos entender um pouquinho como é que começou toda essa historinha, rapidinho, porque eu quero mesmo falar do que está acontecendo hoje, porque você, olha, o Robério, gente, ele vai do Iapoque ao Chuí. Ele viaja atrás das informações. Então, assim, quer saber de informações sobre o Cangaço, sobre a literatura do Cangaço, é com esse cara aqui, tem de tudo. E o Robério, ele tem vários livros escritos, inclusive alguns deles que estão aí, é, estão aí virando um monte de coisa que ele vai falar daqui a pouco, eu não quero falar, não. Mas fala aí, Robério, como é que começou toda essa carreira aí artística, esse interesse seu por isso, por esse assunto? Eu sempre fui do tipo que sou muito curioso para as coisas, então eu sempre gostei muito de ler, isso já me impulsionou muito a questão de querer escrever, porque eu sempre pensava, se eu estou lendo o livro de alguém, alguém parou para escrever aquilo ali, por que não escrever também para outras pessoas acabarem lendo? Então, assim, eu com 12, 13 anos já estava escrevendo o livro. O cara tinha talento, né, gente? Eu estava lá, queria escrever. Você senta assim para escrever, Robério? Só não tenho. Eu vou sentar e vou escrever um livro aqui, hein? Bem, é interessante, né, como ele acabou de sentar. A gente costuma ler os livros, né, mas eu acho que para ter a paciência e para ter essa, como é que se diz, esse conhecimento também, né, tem que ter um conhecimento real da coisa, né? Sim. Eu acho que é muito complicado. É, principalmente para quem conta histórias reais, como é o caso dele. Continua. É, é muito, essa questão da literatura, principalmente da literatura, que é o meu universo, por mais, por exemplo, você tem um canal, é literatura. Eu vou para a área também, passei pelo teatro, passei pela televisão, tal, essas coisas. Sempre tem a literatura ali envolvida. O teatro vai ter uma adaptação de uma obra. Sim. Então, todos os meus caminhos, ele sempre esteve ligado à literatura, que é o meu ponto chave, o meu ponto mais alto. Esse é o meu ponto de partida. Tudo. Começa com a literatura. E escrever, parar mesmo assim, meses, anos, cheguei a passar dez anos da minha vida para concluir uma obra. Não necessariamente fiquei dez anos só para concluir aquela. Sim, sim. Mas eu cheguei a passar dez anos na minha vida, por exemplo, meu primeiro livro, Vendedor de Cereza, eu comecei a escrevê-lo em 2010, em 2000, desculpa, em 2010 eu lancei a primeira que eu passei 11 anos, em 2011 eu lancei o livro, ou seja, eu passei 11 anos da minha vida escrevendo ele. Sim, de idas e vidas, mas sempre indo ali ao livro colocar alguma informação. Mas faltava grana, faltava tudo, apoio. E aí eu começo... Como sempre. Como sempre, eu acabo começando. A cultura sempre sofre, né? A cultura é... Então, de lá para cá, muitos livros, na verdade, só atualizando, não são 21, são 28. Sim. Esse aqui é o nome. Já está atualizado. Não sei o que é isso aqui. Já tem que ter muito... Mais de 21, 28 livros. 28 livros, com vários projetos ainda em andamento, agora mesmo, para outros livros. Vamos estar lançando agora, relançando na Bienal de São Paulo. Gente, eu vivo na Bienal de São Paulo, viu? Na Pouca Coisa. A Bienal é incrível, é onde tudo acontece. Em termos de literatura, né? Estivar o literário, eu fui para a Bienal de Recife, foi em Olinda, de Pernambuco. Fantástico. A retomada depois da Covid foi a Bienal de Pernambuco, a Internacional. Fui para a Bienal do Rio de Janeiro, estou confirmado agora na Bienal de São Paulo, que acontece de 2 a 8 de julho. Eu vou estar lá com o pessoal, com grandes escritores. Vou estar lá autografando meus livros, ao lado de grandes escritores. Esse ano vai ter uma praça para esses escritores. Os escritores vão ficar lá, tipo, nesse local, autografando. Você compra o livro, ganha um ticket para ter acesso a esse local. É uma Bienal dentro da Bienal. Onde nesse local vão estar os escritores, que você acabou de comprar o livro, para tirar uma foto. Nossa, isso é maravilhoso. Olha que legal. 2 a 8 de julho. 2 a 8 de julho. 2 a 8 de julho em São Paulo. É, que é um mês em São Paulo. E o Roberto vai estar lá autografando os livros. Mas, assim, são vários livros ou você escolhe alguns livros para autografar? É, eu quero mandar um abraço para a minha editora, a Ana Landi, da Bela Editora. Nós estaremos relançando o livro Marca nessa Bienal e fazendo o lançamento oficial, a prévia, da continuação. Marca está ganhando uma continuação, que é Marco, que é a história do filho dela. Ai, que maravilha. Você trouxe o livro? Não. Nossa, eu ainda peguei nele hoje. Eu tenho esse livro, viu gente? A história é incrível. É, porque na verdade eu como escritor não tenho, acho que eu tenho o meu em casa, assim. Eu acabei me passando. Mas nós vamos fazer esse lançamento, relançamento de marca e anunciar para novembro, dezembro, provavelmente na Comic Con, em dezembro. Nós estaremos também na Comic Con, na Experience, acho que vai ser início de dezembro, acho que dia 2 de dezembro estarei lá em São Paulo, na Comic Con, na CCPX e CCXP Experience, que acontece já aqui. Sim. Que é um evento dos Estados Unidos, né, que acontece, não me engano, em Seattle e agora, em vários lugares do mundo acontece e em São Paulo, desse ano, vai acontecer. E aí nós vamos levar o livro até lá. Então, assim, é de uma importância maravilhosa esse lançamento, essas coisas que vêm acontecendo, principalmente com o livro marca, que quem quiser comprar pode procurar na Amazon, eu deixo o link, pessoal, todo o comentário, eu quero esse livro, eu vou lá e coloco o link, que vai lá e compra o livro, então é isso aí, quem quer adquirir o livro marca, já sabe que pode ser pela Amazon.com, eu vou estar colocando também no meu History, para divulgar. Tem um instante virtual, Amazon, no Mercado Livre, colocou no Google a primeira coisa que aparece, tá lá, marca Roberto Santos, aparece lá. Assim, Roberto tem várias obras, gente, várias obras maravilhosas, mas o livro marca, está sendo um livro que está sendo um, podemos chamar de divisor de águas? Eu digo que sim, eu acreditei muito nele, eu estive em 2019, quando eu fui a São Paulo para assinar o contrato, com a bela editora, e lá eu botei o pé mesmo assim e disse, olha, eu quero esse livro, eu creio que ele seja um divisor de águas mesmo, exatamente isso que eu falei. Por quê? Porque eu, por mais que eu já tenha publicado outros livros, por exemplo, meu último livro não é marca, é o livro Cabeleira, que é a história do primeiro cangaceiro e etc, que inclusive o Cabeleira está virando peça teatral agora, mas é o que eu chamo de peça teatral, porque é um julgamento fictício que acontece, o primeiro foi sobre Lampião, Lampião foi a julgamento lá em Juazeiro, em Petrolina, e eu fui com o Nininho, o Nininho está aqui, está filmando, é... Olha o Nininho aqui, o Nininho é perigoso. Aí nós fomos para o de Lampião e aí passou os dois anos, não teve nos últimos dois anos, e estamos retomando agora, e inspirado no livro Cabeleira, de minha autoria, o pessoal vai estar lá, o pessoal da Globo, é o Fantástico, o Fantástico faz a matéria, o de Lampião teve esse também, vai ter, e é com grupo jurídico e grupo teatral. Os atores fazem o papel dos personagens históricos, e os juristas mesmo, os juízes, advogados, promotores, tudo, lá realmente para julgar o personagem, um teatro ia dar umas 800, 900 pessoas num teatro. Nossa, que interessante isso. Tem no canal, Cangas na Literatura, o de Lampião eu fui, eu também fui um dos autores que acompanhei, estive lá ajudando eles, e eu fui, gravei tudo, entrevistei, subi no palco, entrevistei os atores, muito, o cara faz Padre Cícero mesmo, do Lampião, é perfeito, Padre Cícero foi testemunha. Padre Cícero. O cara, perfeito, ator, corisco, loiro, tal, de olhos azuis, eu achei assim fantástico, e esse ano, foi uma surpresa muito grande que eles me procuraram. O Bério, vamos pensar em fazer alguma coisa esse ano, eu digo, vamos, e o que é que você acha? Eu faço, vamos fazer o do Cabeleira? Aí ele, mas tem pouca coisa Cabeleira, aí eu mandei os meus livros, aí mandei o livro do Cabeleira, mandei mais de um para eles verem, nossa senhora, quando eles viram, eles não, tá pronto, porque lá tem, ele foi julgado Cabeleira, em 1786, e eu consegui toda a documentação do julgamento, então eles vão pegar aquilo ali e vão transformar em algo fantástico, e esse ano diferente, na sexta, no dia, no dia primeiro de setembro, vai ser de palestra, os juristas, pesquisadores, debatendo a história do Cabeleira, e no outro dia, isso à noite, no dia primeiro, no dia dois, de oito da manhã até as dezoito horas, acontece o julgamento, o evento, o julgamento, é uma coisa espetacular. Vai ser onde isso? Em Petrolina, dia dois de setembro, e as pessoas têm acesso? É, é pago, é, da última vez foi entre quarenta e cinquenta reais, é direcionado ao público de direito, pessoal, quem mais vai, dá pra perceber lá o pessoal que eu conheço, que vieram conversar comigo, é um pessoal da área de direito, que é feito pela faculdade, lá, se não me engano, pela UFPE mesmo, que produz esse evento, é um dos eventos mais incríveis. E você vai achar lá, claro. Nossa, eu sou organizador. Pois é, eu sou organizador. Não, organizador, que eu digo, eles são os organizadores, mas como a obra é minha, eu vou levar meu livro lá pra ser vendido, já tô falando aqui logo, primeira mão, não tem problema não. Olha, meu livro vai ser vendido lá nesse evento, tá gente? A gente se organiza aí pra quem quer participar desse evento. É, maravilhoso. Vai tá vendendo através de que site, de... Lá nós vamos levar pessoalmente, porque eu quero autografar, quero falar... Não, mas assim, o ingresso, né? O ingresso é vendido através das redes sociais, é o julgamento épico, chamam de julgamento épico. Tá, a pessoa pode procurar no teu canal? Pode procurar lá, vamos tá divulgando, quem quiser me seguir no Instagram, em breve estaremos fazendo, eu tô preparando uma live com o pessoal da organização, nós vamos, já estamos, acho que eu creio que sábado nós faremos o lançamento oficial pra essa live. Próximo sábado, eu já tô adiantando dois dias antes, porque eu realmente podia fazer isso, tô falando agora com o controle, porque sábado nós já vamos fazer, porque eles estão fazendo todo o material de divulgação, até uns desenhos fantásticos de Ronaldo Guimarães, que fez os desenhos do livro Marca, ele fez os desenhos do Cabeleira pra meu livro, e esses desenhos estão sendo utilizados na divulgação desse evento, que será assim, tô extremamente ansioso pra ele. É uma sua, né? Olha, esse livro Marca, gente, ele tem uma coisa muito interessante, o Roberto, ele queria imprimir realmente a marca dele no livro Marca. E aí o livro, ele tem, ele é lindo o livro, e ele tem uma, nas páginas dele, ele tem sangue, imagens de sangue, o sangue é do Robério. Mas a gente, calma, porque ele não tá sujo de sangue não. Ele se cortou. Foi. Pra poder colocar o próprio sangue, mas não é sangue mesmo não, tá, gente? Aí, isso é engraçado, porque quando eu peguei o livro original, que eu chamo de boneco, aí eu vi os desenhos de sangue, só que pareciam desenhos que você pega no Google. Você coloca lá sangue, aí tá lá aquela coisa comum que você encontra em qualquer matéria, se alguém for fazer uma thumb pra um vídeo no YouTube, aí tá lá a morte e não sei quem, aí coloca essa imagem de sangue, ela é muito repetitiva. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu cheguei em casa, aí eu digo, eu tinha um mandacarô, um cara, um, como é que é aquela, cabeça de frade, aí eu fui lá, peguei aqui o espetinho, fui espetando o dedo daqui, pegando, jogando. Olha que criatividade. Fui jogando umas folhas na folha em branco, fui jogando, 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 aí deixei secar, digitalizei e mandei pra editora. Aí ela, nossa, que fantástico, qual foi o banco de imagens? Banco de imagens nada, aí mandei as fotos. Isso aí foi meu dedo mesmo. Estou todo arrebentado aqui. Mas aí, deu meu sangue pelo livro. O livro, ele chegou num dos pontos máximos da literatura, que ele foi finalista do Prêmio Jabuti, agora 2021. Sim. O livro Cabeleira tá agora em quatro categorias, no Jabuti também, que vem. E Marco tá sendo pronto, preparado pra o Jabuti 2023. Ele tá sendo direcionado com erros e acertos que nós tivemos com relação à marca, que foi assim, pra mim, um tabareozinho aqui do interior, chegar ao ponto de concorrer e ser finalista de um dos maiores prêmios, se não, o maior prêmio literário brasileiro, concorrendo com editoras gigantescas, escritores gigantescos, escritores que eu aprendi a amá-los. Porque quando saiu a lista dos finalistas, e aí eu digo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? É um vestibular, que a gente tava esperando, né? Tipo, um vestibular, né? O que é que eu tô fazendo aqui? E eu mesmo, até eu gravei um vídeo todo me explodindo de alegria e tal, e aquilo ali me incluí, então, marca, aconteceu isso. Aí chegou Cíntia, já vou adiantando, aí chega Cíntia, inventa de fazer uma ponta entre eu e o grande ator Jackson Tunes. É, eu tava numa live com o Jackson Tunes, o Roberto tava participando da minha live, e naquele momento eu falei do livro pra ele, você falou, e logo depois a gente fez a ligação, né? Foi, mandei o livro pra ele, ele disse, não, eu quero o livro, mandei o livro, ele leu, e tudo quanto é roteirista, diretor, o Roger Sagui mesmo, que teve lá, ele leu o trecho, o cara surtou mesmo, aí chegou o outro lá, leu também o pessoal, todo mundo se envolvendo, e eu creio que, a ideia é que isso venha um dia se tornar filme, e ele mesmo não, ele mesmo pegou o livro, gravou o vídeo, ele leu, ele mandou um vídeo pra mim, todo gravando um trecho do Marguerite, eu fiquei emocionado com aquilo ali, nossa. Nossa, assim, ele disse assim, ele diz assim, quando ele pega o livro que vai dormir, ele fala assim, ele faz todo aquele, né, falando sobre o Romério, aí ele cheira o livro, ele cheira o livro, ele pega o livro e faz, cheira o livro e viaja naquilo ali, ele fez, agora dá licença pra vocês, Noite Branda que ele fala, Noite Branda, meu amigo Jackson Tunes, um beijo pra você, meu querido, ele cheira o livro e diz assim, agora eu vou viajar nessa literatura. E ele fala do filme, né, que aquilo ali dá pra virar, ele já, já conversamos muito sobre isso, e assim, foi uma felicidade muito grande entender, ver se o que o livro marca, é, de todos os meus livros, é o livro que foi mais comentado, por exemplo, os maiores canais no YouTube de literatura, de resenhas literárias, todos acabaram falando desse livro, às vezes até com surpresa, que eu não sabia, a pessoa, sei lá, comprou diretamente na mão, coisa você manda, a pessoa lê e tal, mas a pessoa espontaneamente aparece lá com o meu livro na mão, como, por exemplo, tem um canal que eu sou apaixonado, que é o Ler Antes de Morrer, pra mim é o melhor canal literário que tem no Brasil. E, do nada, as maiores surpresas de 2021, os melhores livros, aí ela, tal livro, sei lá, Machado de Red, São Machado de Assis, Red, São não sei o quê, aquelas coisas bem classes, e no meio tá lá o livro do Tabarel, entendeu? Eu digo, meu Deus do céu, o que é que essa menina tá fazendo com o meu livro aí na mão? E ela, os outros, não, é sério, os outros livros eram assim, ah, esse livro aqui saiu agora, gente, bonitinho, tal, 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 15 segundos, ó, esse outro aqui, que capa bonita, nossa, eu já li esse livro na minha adolescência, nossa, é um livro muito bom. Aí ela começa. Foi quatro minutos ela falando, que às vezes eu teria dez, quinze segundos, um, pra dar tempo de ler todos, um ela passou quase quatro minutos lendo ela. Comecei a ler o primeiro capítulo e rezei pra aquele capítulo que não fosse um livro de contos, tivesse continuação e continuou, e tal, olha os desenhos, olha o livro, olha o formato, olha o tipo de material, olha esse livro, foi uma grata surpresa, nossa, aí mostra o fundo. E leu o textinho, e eu aqui, ó, eu digo, meu Deus do céu, quanto é que eu tenho que pagar pra essa menina tá falando desse negócio? Não, pelo contrário, extremamente espontâneo. Sim. Isso foi muito. E além disso, agora há umas duas semanas, uma semana e meia mais ou menos, eu tomei outro susto com marca. É o livro que todo dia aparece alguma coisa, eu não sei, é uma coisa... Aí do nada, uma amiga minha, a Patrícia, lá da cidade de Adustina, repare, uma amiga minha de Adustina, disse, ó, tem uma médica, que ela também é envolvida com teatro, com dança e tal, e ela vem pra cá pra ajudar as crianças, se juntar aqui com o nosso projeto, que tem um projeto lá na cidade de Adustina, que é um povoado, que é um assentamento lá, que é o Caimã, que já foi tema de livros, aquela série, não sei se você lembra, não é do meu tempo não, aquela série Vagalume, não é do seu tempo, a série Vagalume. Não, 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 não. Eu não lembro, é o que eu ouvi falar. Tem um livro chamado A Serra dos Dois Meninos, que é um clássico, aí a Serra dos Dois Meninos é justamente lá, a Serra do Capitão, que é nesse assentamento. E do nada, a Patrícia chega pra mim e diz, o Robério, o que é? Tu tá sabendo, o que é? Dê uma olhada nisso aqui. Aí eu já vi logo uma foto. Aí eu digo, nossa senhora, que legal. Aí comecei a ler. Nossa, que legal. Aí eu digo, ué, o que é que meu nome tá fazendo aqui? Ou seja, o livro, ele foi usado por um grupo de dança e teatro como tese. Como tese? É, eles pegaram a coisa e transformaram o livro em uma apresentação musical de dança e teatro. E aí eu vi só um trechinho. Eu digo, meu Jesus. É coincidência que o nome marca ela? Não. Aí eu fui assistir aí, inspirado na obra marca de Robério Santos. Olha. Aquilo ali me deu uma alegria tão grande. Aí eu entrei em contato com o pessoal e disse, ah, eu posso botar esse trechinho no meu canal, extremamente humilde, né? Aí ela disse que não. Porque o trecho não. Mas se eu quisesse colocar toda a apresentação, ela me mandou o link e eu coloquei toda a apresentação de arrepiar. Aí eu dei um cortezinho, coloquei uma iluminação melhor. Claro, uma ediçãozinha. Dei uma edição, deixei na íntegra. Mas eu deixei mais com cara de cinema. O pessoal surtou com nada. Não, não acredito. Pior que realmente eles deram todo o crédito, colocaram assim. Pra mim é uma felicidade muito grande ver um livro que saiu ali da minha cabeça. Eu escrevi com um esforço muito grande. Como era o trabalho pra todo dia dizer, olha, terminei mais um capítulo e eu pretendo terminar até setembro o livro e no outro dia eu parava três, quatro dias construindo aqueles personagens. Por quê? Porque eu queria construir personagens que eles se eternizassem. Eu não queria construir, fazer um livro, fazer por fazer. Sim, como existem muitas obras por aí, você não entende, você se perde. No meio da leitura você já não sabe o que aquele personagem está fazendo ali. E foi muito importante. Marca, pra mim, é um livro que é muito importante. Como eu cheguei agora na Bienal do Rio de Janeiro e o livro estava lá na seção dos mais vendidos da Bienal. Até gravei vídeo, brincando, que tem outros escritores lá também. Aí eu pegava o livro dos outros escritores e assim, nossa, esse livro é muito bom. Eu queria encontrar o escritor. Ia virando, virando, virando. Aí o escritor aqui atrás, a escritora olhando assim pra mim. Aí eu ia entrevistar e brincava com ele, assim, aquela alegria. E imagina chegar num evento, com uma Bienal dessa, onde você tinha palestrantes mesmo, assim, de renome. Num evento onde você está ali junto, assim, todas as editoras praticamente do Brasil. E você olhar seu livro, está lá no meio, junto com... Pra ter encantado o ator Jacques Antunes, não é qualquer obra. É, eu acreditei. A gente está falando de um livro aqui que vai ainda explodir. Ainda vai explodir. Eu quero isso, sabe? A nível internacional, tenho certeza disso. Eu quero isso. E essa história dele virar quadrinho? Outro dia a gente estava conversando sobre isso. Tá bom. Outra surpresa. Como o menino está gravando, é bom que ele está gravando. É bom que está aqui ao vivo, vocês podem me cobrar. A nossa ideia não é fazer uma reedição da marca agora. Por exemplo, vai acabar a primeira edição, vai chegar agora a segunda edição, não. A continuação. Sim. Será uma trilogia, ainda tem o terceiro. Trilogia, gente. E quando chegar o terceiro, ele vai vir com um box dobrado. Sim. Pra você desdobrar ele e encaixar o primeiro, o segundo e o terceiro. Ai, que lindo. Vai ficar bem bonito. Todo mundo gosta disso. Eu adoro. Na estante, as trilogias. Amo. E o terceiro já está sendo escrito. Isso aí eu já vou. Então, ao invés de fazermos uma reedição da primeira edição, nós vamos fazer uma segunda tiragem, que é melhor, e fazer a primeira edição em quadrinho. Em quadrinho, gente. Totalmente, 100% integral mesmo. É um trecho da obra. Aí, inclusive, o Ronald, acho que eu te mandei, o Ronald mandou, já fez as quatro primeiras páginas pra gente ter, pelo menos, o tom dali de como nós vamos fazer. Sim. Ele já topou. Ele está fazendo as ilustrações de Marco, que é a continuação de Marco. Ele só, quando terminar, vamos começar esse projeto aqui, já talvez pra o ano que vem. E pra gente concorrer a festivais, etc. Que tem um nicho do quadrinho. Tem. Muito grande. E outra. Agora, agora, está numa moda. Eu falo moda dentro da literatura porque é moda. A gente, você já percebeu, né? É moda. Ah, na época, Harry Potter. Na época, qualquer coisa que tivesse um raio na testa era vendível. Então, moda. Sem outros anéis. Sem outros anéis. Mas acha que era recente. Tem a trilogia daquele dos vampiros, né? Nossa senhora. Parte um, parte dois, amanhecer. Crepúsculo, não sei o que. Aí, quer dizer. Mas, e os livros? Ufa, vendeu igual o Rio. Então, tem essas coisas, esse modismo, essa moda e etc. Então, assim, nesse momento, com relação ao livro, né? Há uma moda de livros clássicos sendo transformados em quadrinhos. Se você chegar agora na coisa... Eu comprei agora recentemente uma coleção de Senhoras Machado... Senhora do Aloysio, é a Memórias Póstumas, Brascubas, Dom Casmurro, tudo em quadrinhos. Saiu agora, Vidas Secas em Quadrinhos, Grandes Sertões Veredas em Quadrinhos. Vidas Secas em Quadrinhos deve ser melhor pra ler, viu gente? Nossa, Vidas Secas em Quadrinhos é uma coisa linda. E Grandes Sertões Veredas também em Quadrinhos. Uma coisa linda, aqui de Pernambuco, Casa Grande Censal, é porque eu tô... É. Saiu em Quadrinhos também, ou seja, tudo o quadrinho de obras clássicas e pensando nisso, nós pensamos assim, poxa, quem tem marca vai querer o quadrinho. Porque agora nós vamos passar visualmente. Ainda que não leia, vai querer. Vai ser mais fácil ler o quadrinho, porque o quadrinho é visual. E esse quadrinho vai ajudar futuramente quando forem fazer filmes ou séries do livro, porque é a minha visão como escritor, porque tá ali, não é... O Ronald, que faz os desenhos, ele não faz os desenhos como ele acha que deve ser, como eu digo que deve ser, nesse sentido. Por exemplo, eu dou a descrição da marca, eu digo, é marca, ela é assim, o cabelo é assim, a roupa é assim, a referência é essa, o olho dela é azul, é assim, 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 sabe? Sim. Ele não vai fazer diferente de como realmente ela é. Não. Ele vai seguir. Aí ele vai me mostrar, eu vou dizer, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui tá perfeito, vamos fazer isso aqui. E Ronald tem uma sincronia muito grande, é tanto que era pra já ter saído ontem, nós estamos concordando um prêmio internacional, que é o prêmio Saramago, de quadrinho. Era pra ter saído ontem o resultado, deu um pequeno atraso, não sei o que tá acontecendo, mas provavelmente hoje pra amanhã vai sair o resultado e espero ser contemplado. Então, assim, essa parceria que eu tenho com ele vai ser fantástica, até porque vai funcionar como um storyboard de filme, né? Sim, porque a marca, ela pode virar filme assim, pode virar, já pensou em virar historinha? Ou é forte pra virar historinha? Como? Um quadrinho? Historinha, tipo desenho animado. Desenho animado, desenho animado. É forte pra desenho animado? Eu acho que sim. Sabe, eu nunca pensei nisso. Se a gente marca, conta uma história, pode contar o que se der, né? Fala, então, você. É melhor, né? Porque é a história de uma moça. É uma moça com uma aristocracia rural que vive, eu que ando muito no sertão, vejo muitos lugares assim, que tem muitas pessoas bem pobres, mas sempre tem aquela fazenda, daquele coronel, aquela coisa. E o pai dela era um coronel desse tipo, achava que podia fazer tudo, acobertar todos os crimes de todo mundo. E ela é estuprada. Aos 12 anos, né? Aos 12 anos. E aí, o que que acontece? O fato dela ser estuprada, ela não sabe quem cometeu aquilo e ela começa a cometer crimes pra tentar se vingar, uma hora ela achava que ia acertar. O suposto agressor que ela acha que pode ser, né? E o pai, de certa forma, passando a mão na cabeça dela e tentando segurar a barra. Tanto que o delegado mesmo chegou na casa, desconfiou dela e ele, não, você não tem nada de falar com a minha filha aqui, não. E ela até disse, você sabe que eu faço isso? Aí ele, sei. Então ela, quando ela acha que terminou o serviço, ela se sente tão culpada que pensa o seguinte, eu não posso mais ficar aqui num lugar que eu cometi tanto crime. E eu também, se eu morrer hoje, eu vou pro inferno. Essa questão religiosa. E aí entra a questão religiosa. Então eu vou pegar meu cavalo e vou pro Juazeiro do Norte, pedir pro próprio Padre Cícero me abençoar. Tem um mais santo no mundo que é Padre Cícero? Não tem na época. Ser abençoado pelo próprio Padre Cícero. Não, o sertanejo, o Padre Cícero. Muita gente chegou pra mim e disse assim, você não acha um exagero não a pessoa colocar na cabeça que o Padre Cícero poderia tirar os pecados dela? Aí eu cheguei pra pessoa e disse assim, com ele vivo, hoje com ele morto há tantos anos, ainda é assim, o povo vai às vezes a pé pra lá, carregando tudo. A devoção é muito grande. Tudo, de bicicleta, o que seja. Até o Juazeiro pra pedir perdão pelos pecados ao Padre Cícero, pedir aquele milagre pra ele, fazer pedidos pras coisas resolverem. Imagina com o mundo vivo. O próprio chegar ao ponto de dizer. Então assim, o Padre Cícero foi um ícone, um personagem de história. Não é depois que ele morreu como a maioria. A morre e virou história. Não, ele em vida, em 24, foi 26, ele teve a estátua dele em tamanho natural colocada na praça. Ele inaugurou a própria estátua na praça. Não precisou morrer pras pessoas. Pra ter estátua, né? Pra ter estátua. Ele inaugurou a estátua dez anos quase antes da morte dele. É mais ou menos isso. Então, marca, ela vai, ela faz assim. O que é interessante é todo esse decorrer e de quebra. Ela teve, foram dois estupros. No segundo, ela, porque no primeiro ainda ela não tinha menstruado. Sim. E é tanto que um ano depois do estupro, ela menstruou pela primeira vez. Até que diz, tem um trecho no livro que diz, bem claro. Então, marca, agora ela sangra pela segunda vez, mas agora de causas naturais. Sim. Que aí, no caso, é a chamada menarca. Que aí, inclusive, o próprio nome marca é um trocadilho com menarca, que é a primeira menstruação. E tudo isso, e ela engravida. Quando ela, aí ela vem aos 12, aos 13 ela, coisa, e aos 14, pra 15 anos, ela é estuprada pela segunda vez. E aí, nessa segunda vez, ela engravida, aí é onde ela surta, onde ela pira mesmo, de vez, o cabeção, e aí ela engravida. Então, todo esse percurso que ela faz, de sete meses do estupro até o momento do acontecimento final, são sete meses onde ela tá com... Imagina o sofrimento dessa mulher, no sertão, um sertão machista, onde via a mulher como um objeto, ou qualquer coisa desse tipo, assim. Então, é um livro muito forte. É tanto que a peça teatral, a dança, a coisa... As mulheres, elas são oprimidas pelo homem, elas são estupradas na peça, arrastadas lá, depois elas se unem, e se revoltam mesmo ali, e... Toda a expressividade da dança ali, é lindo. Eu fiquei, eu já assisti umas dez vezes lá. Se você assistiu, eu não assisti ainda. Vou te mandar, é uma coisa impressionante. Mande pra eu postar os trechos, né? Eu vou colocar também, é muito importante isso. Porque assim, e é sergipano, ou seja, é o valor que Sergipe me deu. Recentemente eu vim receber aqui em Aracaju um prêmio, também, eu fiquei muito feliz. A primeira vez que eu recebi uma indicação, como eu disse até na minha fala, foi a primeira vez que eu fui indicado. Imagina ganhar, ganha que eu nunca ganhei mesmo. Sim. Indicado é uma coisa, e ganhar é que não ganha. Se eu nunca fui indicado, ganhei é que eu nunca ganhei mesmo. Então foi a primeira vez que eu fui indicado, teve votação, e eu acabei ganhando, e vim receber, e fiquei muito, mas muito feliz mesmo. E depois daquilo ali, veio essa apresentação, aqui em Sergipe também, e eu vejo que eu venho vendendo, eu tô vendendo muito livro aqui pra Sergipe, eu vejo que tá aparecendo muito sete e nove, no coisa, e eu fico, quando aparecem sete e nove, ah, eu quero comprar seu livro, marca, aí eu mando o link, eu faço, de onde você é? Ah, sou de estância, hoje mesmo eu vendi um pra estância, que o pessoal me pede, eu mando o link, o pessoal compra diretamente da Amazon, a Amazon, o pessoal da distribuidora acaba mandando, né, a distribuidora é a Cataventa, uma das maiores do Brasil, e eles acabam mandando pro pessoal, mas assim, você tem ideia, a felicidade, toda vez que alguém disser, não que eu não fique feliz com os outros estados, eu fico feliz demais, demais. Não, é porque a sua terra, a raiz, né, tá saindo daqui pra ganhar o mundo. Porque é mais fácil, às vezes, encontrar pessoas, às vezes, você tá aqui no shopping, aí, ah, comprei um livro seu, eu já cheguei aqui, e eu quero tá com o meu livro na mão, tipo assim, caminhando, você acabei de comprar seu livro, é o Heropério mesmo, o cara papai em mim, né? Não, ele tá vendo aqui. Aí tira foto. Você precisa mandar um livro de presente pro Oliver. Mano, ele tem cara de artista. Tem cara de artista, com esse gozerão dele todo aí, hein? Parabéns, viu? Oliver, você vai amar a leitura de um livro. Vou mandar. Beleza, vou aguardar ansioso. Me diga uma coisa, você também é cineasta, você também é ator. Fala um pouquinho sobre esse seu lado de cineasta e ator. Olha, Oliver, quem mais sabe é ela, viu? Ele atuou comigo, quer dizer, eu atuei com ele, porque ele já estava no filme. Eu cheguei como convidada de um filme que tá pra ser lançado aí, ainda tá... Zé da Cupira. Zé da Cupira, o cangaceiro de Poço Redondo do nosso querido Beto Capriota. Ela fez o papel da minha esposa no filme. E eu fiz o papel da esposa do coronel. Ele era o coronel. Eu sou o antagonista da história. Não teve. Mas foi muito bonito. Tem uma cena mesmo que nós gravamos, o Beto me mostrou lá, que é a hora da reza antes da janta. Ah, linda, aquela cena. Nossa senhora, eles arranjaram uns candeeiros do século XIX, aquilo muito antigo. Aquela casa que foi usada pra novela, né? Foi, é... O Cordel? O Cordel, não, o Velho Chico. O Velho Chico, mas teve também outro. O Cordel, o Cantado. O Cordel, o Cantado, a casa muito clássica da Globo. E aí nós fomos pra lá na mesa. Uma fazenda da década de 30, não é? Eu vou falar uma coisa que você não sabe. Não tava no roteiro a reza. Não? Não. É engraçado que não, era pra sentar, era ação, aí era pra já começar comendo. E aí foi nessa hora, eu disse, eu vou puxar uma reza aqui, aí eu... Ficou linda, assim. Minha pedra cristalina, que no mar foste achada, entre cálice bente e a hóstia consagrada. Tal, 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 tal. Eu lembro que Beto... Quando você disse, cara, ficou bom, bota, 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 bota. Voltei pra fazer, se ainda falta uma cena... Falta a cena final, porque eu também não ia fazer essa cena final, mas a sugestão foi que fizesse pra que desse uma leveza ali no final da batalha. Nossa, aquela final... E eu sofri... Queria me matar, né? É, eu sofri muito, eu cheguei a passar quase uma hora no chão, todo ensanguentado, porque era cena pra lá, cena pra cá, cena pra lá, cena pra cá e corta em sangue. Isso a cena, gente, é da batalha dos... dos cangaceiros com coronel, os jagunços contra os cangaceiros. É, os jagunços contra os cangaceiros. Mas foi fantástico, eu voltei no antecedente... Foi gravado no sertão mesmo, né? Bem no sertão lá, de Poço Redondo, de baixo de pedra, cobra, tudo. Sol, a pino. Sol? Ali não era sol, não, era quase um horrível. Três sols pra cada pessoa. Era três, quatro. Rapaz, olha, foi, assim, muito bom. Eu já... não é o meu primeiro filme também, espero que não seja o último. Eu já devo ter hoje, entre curtas, médias e longas, em torno de 30 filmes que eu já participei. Nossa, o cara é... já tá ganhando o Oscar. Curtas, já participei de vários... Eu ganhei o Oscar, sinceramente. De vários curtas, de festivais de cinema, aqui o Curtas, já participei do Curtas aqui em Sergipe, que é fantástico. Já participei com obras minhas e outros festivais. Tem uma parceria com o pessoal da Bahia também, eu quero mandar um abraço pelo time Carvalho. Já gravamos vários, estamos terminando o terceiro curta, vamos pra um quarto curta lá. Olha que interessante. Toma filme. A gente vai pra um longa, daqui a pouco marca, e eu vou estar lá. Yes! Vamos. Me indique, me indique, me indique. Gente, olha, o Robério, assim, é uma enciclopédia, sabe? Fazer uma live com ele, uma entrevista com ele, é de horas, assim, nessa alegria, nessa energia, nessa... Né? Passa que a gente nos sente gostoso, um papo gostoso. E, infelizmente, acabou o nosso tempo aqui na rádio, porque se eu não sair, o outro que vai entrar me mata. E eu queria, eu quero muito agradecer a presença do Robério aqui conosco. Ah, eu que agradeço. E dizer que estou muito feliz com tudo que está acontecendo aí. Temos uma visitante entrando aqui conosco. E dizer que estou muito feliz aqui com a presença do meu convidado. Que eu sei que ele ainda vai ganhar o mundo. Né? Já está ganhando, né? Ele quer ganhar o Oscar. Ele vai chegar no Oscar em breve, porque ele está lá também nessa plateia, podendo aplaudi-lo. Muito obrigada, Robério, pela sua participação. Eu não sei, eu não tenho uma coisa assim, só para encerrar, meu irmão. Eu não tenho muita ambição. Eu acho que eu chego onde eu chego porque eu não tenho essa ambição. Eu quero dividir com todo mundo, eu quero estar todo mundo junto. Quando eu vou fazer uma obra, eu quero... Se eu souber, eu sei desenhar, mas eu quero alguém desenhando comigo. Eu sou professor de leito, eu poderia corrigir, mas eu quero que alguém esteja ali comigo. Eu sei editorar, mas eu quero alguém editorando ali, para estar o nome da pessoa ali. Como no Jabuti, a menina, ela fez a editoração. Foi essa área de editoração, ou seja, ela ali comigo. Então, assim, eu fiquei tão feliz que ela estava lá, a querida Salgado. Então, isso é muito bom. Então, sempre vou estar... O que eu puder levar todo mundo... Por exemplo, o Tala no filme até falei disso. Você vai fazer, Cintia. Se eu puder, se eu tiver a palavra, você vai fazer a mãe de marca. Olha só, viu? Ao vivo aqui, já estou sendo... A mãe de marca. Já estou sendo indicado e convidado pelo Robério, viu? E olha só, Robério, o segredo do seu sucesso está aí. E é? É, nessa parceria. Porque a gente só cresce com parceria, Robério. E sozinho eu não quero fazer nada. Sozinho a gente não vai muito longe. Qual gosto que tem? A gente tem um limite. Um dia lá da gravação do filme, tinha umas 100 pessoas. Era um grito pra lá, outro grita pra cá e grava pra cá e mata um e sangue pra toda a gente. Estou feliz. Aquilo é gostoso. Mas eu só sozinho lá, olhando pro tempo, o cara me filmando. Eu não quero isso, não. Não. Você bem-vindo naquele dia lá, né? É, foi muito bom aquela filmagem. Eu quero é o mundo, junto. Todo mundo. Cada um, pedaço pra cada um. Não quero comer bolo sozinho e dar os farelos, não. Eu quero pedaço pra cada um. Se não for por igual, eu nem entro. Esse é o Roberto Santos que tá aqui comigo, me dando a honra e o prazer de estar na companhia aqui da rádio. Obrigada, Oliver. Beleza. Por mais um dia estar comigo. Nininho, parceirão aí, sempre conosco. A nossa convidada aqui, nossa amiga que chegou aqui. Diana. Como? Diana Tavares. A Diana Tavares, que tá conosco no nosso time aqui da Rádio Comércio também. Vem cá, Diana. É porque eu tô gravando ali. E a Diana agora faz parte do nosso time aqui, da Rádio Comércio. Ah, sim. Olha ela aí. Aí. Agradecer em especial a minha estrela da manhã, Robério. Pode deixar uma palavra pra todos aí, Robério. Eu gostei do estrela da manhã. Vai virar um livro, viu? Anota aí. Você sabe que estrela da manhã, eu, pra os judeus, né? Que é uma estrela, é o último ponto de luz do céu, né? Olha. É, depois vocês pesquisem um pouquinho aí, a chamada Morning Star. Tem gente que acha que é uma coisa ruim, mas eu acho uma coisa interessante. Depois vocês dêem uma pesquisada. Então é a minha estrela da manhã aqui. Não é que é a última, não. É o princípio de todas as coisas aqui que ainda estão pra acontecer. Valeu, Cid. Obrigada, pessoal da Rádio Comércio de Aracaju. Mais um programa aqui encerrando e até a próxima quinta-feira. Beijo no coração de todos vocês. Ai, que bom. Agora eu vou atrás de um tripé com a câmera minha. Aqui do lado tem. Já, já, já. Você viu? Aqui do lado. Tchau, gente. Agora uma foto, aquela foto do evento, né? Aquela foto junto. Valeu, Lini. Tchau, obrigado. Vamos todo mundo assistir aí. Quem assistiu, eu pego. Dou uma surra. Igual os coronelos. Eu também assisti a dou uma surra. Igual o coronel, lá. Deixa eu botar aqui pra ver. Não pergunto. Oi. Obrigado.